Fala com a Téia, comigo vocês estão no vídeo de hoje, vou realizar meu sonho e estar no campo de futebol profissional Galera, e é verdade, olha, olha onde o Arthur está, ele está quase tomando um banho ali, olha lá, olha lá Daqui a pouco vai acontecer um jogo de futebol aqui no estádio do América, que é esse aqui E o Arthurzinho tinha vontade de entrar no campo, antes do jogo, olha pra isso Arthur, você está esperando o que aí? Tomou um banho de água? Olha, a bola dos jogadores está aqui, olha que legal, e aqui é onde vai ter o jogo, né? E aqui vai marcar os gols, olha que legal, Arthurzinho, você já teve essa experiência? Não Não? Está achando interessante? É? E aí? Não vai, acho muito legal, o que vai ganhar lá? Não sei, olha, por enquanto galera, está vazio aqui Agora você vai jogar com o Deca Campeão? Não, Deca Campeão, é que ele é Deca Campeão Olha lá, o jogo é Coritiba Futebol Clube, está vendo ali? Olha lá, ali está escrito, Curitiba e está escrito ali América, lá em cima Curitiba Futebol Clube, lá do Paraná Você está aqui, olha lá, olha lá, olha aqui no vídeo, no vídeo, Curitiba e América, está vendo? É o Curitiba do Paraná Lá de Paraná, vem enfrentar o América Futebol Clube Não, veio para perder, né? O Curitiba vai perder, olha E você é um pé quente aqui, está ligado, né? Galera, para quem não sabe, vou explicar para vocês o que é pé quente Olha, toda pessoa quando é pé quente, ela vem no jogo, o time ganha Ela vem de novo, o time ganha Vem de novo, o time ganha Aquele dia lá, você ganha de novo E toda vez que você tem vindo, galera, aqui nesse estádio O América tem ganhado Você está pisando aí Não pode pisar aí agora Agora, olha, a CBF não permite agora pisar dessa linha aqui para cá E por que você está fazendo errado? Galera, está aqui o pessoal Todo mundo já preparando para esse evento maravilhoso que vai ter hoje Depois vocês acompanham o vídeo do Artuzinho É legal, né, galera? Hã? Sim, rapaz Rapaz, agora os três baixos É, você viu, ó Levantou o negócio ali e sumiu Eu te desafio a achar onde que está Mas você não pode ir lá agora Um dia a gente vem Tá bom Não fechou A próxima missão do nosso vídeo é marcar onde que saem os jatos de água Sim Fechou? Fechou Artuzinho, nós estamos aqui agora Pertinho dos goleiros Eles estão aqui, ó Estão os treinadores dos goleiros Está vendo? Sabe que todo goleiro tem um treinador? Todo goleiro Ó, esse aqui é goleiro Goleiro E goleiro E aí? Tem que um O treinador É Aí tem dois treinadores Que passam a bola para eles Olha lá, já está pegando eles Se na deus, ó Pedir a deus para abençoar eles Está vendo? Provavelmente esse aqui é o goleiro oficial do jogo E aí? Você está ansioso? O oficial Aquele lá A gente vai saber já o nome dele, tá? Tá Os goleiros estão bem treinando Olha como é que é forte, ó Você acha que é devagarzinho? Estão Galera, nós estamos vendo de pertinho os goleiros aqui, ó Treinando bastante, ó Tem um outro ali fazendo teste também na grama Está vendo? Está fazendo teste de qualidade na grama Olha lá E aqui, Arthur Só de pensar Arthurzinho Só de pensar que você jogou ali, hein? Hã? Joguei, jogado É, viu, zé? Que legal, olha só O time todo do Curitiba acabou de entrar Olha lá Hã? O time é adversário do seu time de hoje, hein? Ó E em um momento agora Chega, chega, chega Corre, corre Curitiba vai acabar de entrar Curitiba acabou de entrar Agora é o América que vai entrar Vai ajudar, Arthur Vai lá Dá boa sorte pra eles, vai Dá boa sorte E aí? Arthur, gente Ah, tem um comprimento aí, cara Ó, animadão Ó, tem um estilo jacaré, hein? É, hein? Você viu? Caramba, chocê Tava entrando mais aqui Os caras tão preparadaço, olha Muita concentração, galera É muito legal, viu? Ó o jacaré ali, ó Ó o jacaré lá, Arthur Cadê? Cabelo roxão, ó lá Lá Ó, hoje vai marcar um golaço, não vai, Arthur? Não, vai, não vai Vai ou não vai? Aposta Sim? Ó, ó Você vai me marcar um golaço, vai me dar Olha lá, ó Como vocês podem ver, galera O campo tá O campo tá todo ali por cima Olha que legal E aí? Pai, ó Se o jacaré marcar um golaço, vai ter que me dar um carro Fechou, então Um carro Igual do Estevão? É, igual do Estevão Meu é BMW Fechou, então Então vamos lá Vou desejar boa sorte pra ele, então, tá? Sim Galera, os goleiros estão entrando agora Aquele goleiro é o principal Né? Agora é todo jogador Fica aqui em cima Levanta, hein? Ó lá Boa sorte Boa sorte Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai Dá joia pra eles, vai Dá joia, mano Se você não dá joia, eu vou dar uma porrada no si Olha lá Os jogador Boa sorte aí Vai lá Viu? Meia galo, Turzinho Gosta, cara, que é os cabelos pitadinhos aí, hein? Tá, tá, tá Beleza Boa sorte aí pra meia galo Agora o Arturzinho tá recebendo instruções aqui Pra poder entrar em campo com essa galera toda Ele é lá Ele é lá Agora o Arturzinho já tá aqui comendo Estamos assistindo o jogo aqui agora O Arturzinho aqui E aí? Tá com fome? Tá com fome? Tá? O Arturzinho O Arturzinho chegou aqui pra torcer O mesmo tipo que você torce, né? Aham Pergunta aí se você tá torcendo, vai lá Você tá torcendo mesmo? Tá torcendo contigo? Tá, tô, vai Tô Tá aqui Não, mas tá vestido Tá vestido de América aí, ó O Lourenço tá aqui O Max Todo mundo torcendo O jogo acabou de finalizar, não é, papai? Isso mesmo, Arturzinho Porque o América ganhou do Curitiba de 2x1 Foi, papai? Foi Porque eu sou pé quente O Arthur é pé quente, galera Pra quem não sabe O América estava perdendo de 1x0 O Arturzinho ficou triste, né, Arthur? É, você O América Fez 2 gols Fez 2 gols Foi 2 gols Foi 2 gols 2x1, hein? É É aqui É aqui onde aconteceu Esse espetáculo de jogo Hoje, né, Arturzinho? É isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like e se inscrevam no canal Tchau